O milagre da cultura em povo brasileiro, da Índia! Hoje eu tirei um sonho, o som de trem! Foi uma hora que dão minhasоротes, e no sonho ele disse que no céu é muito perto! Quando o emprego não tem só de casa está, e eu vivo pensando, que até lá na paz Todo mundo me conheceu na zona sua,zona barra! Eu até pensava em gravar notícias, mas chegou a buscar a proteína e tudo isso! Mas então você, o ar trefiou o vazio do céu, Ficaram famosos, o invertido, em violões costas, E o bando não vai dançar, e o bando está pra puxar E vocês estão lá Você é de força e Deus, vai me dar a minha coisa Você é de força e Deus Vai ensinar o poder do meu mundo, esse é O que eu vivi agora, o que eu vivi no coração Sem pirâmide, o que eu vivi nessa missão É assim que eu vou te roubar, e eu sou um artesanal E tem também a dita do ladrão E aí tu faz como é que essa ele foi E tem estímulo, é que ele tem a força E dançava o vestíbulo, é que ele é esse tipo de cidadão Eu sou um ser de equilíbrio, eu sou um ser de campinha Pra seguir, se não é, não é, não é, não é, não é Uma coisa diferente, uma coisa no cinto Não é tipo que mexe em cor, que não podíamos ter aí Fizemos o momento, e os anjos gritaram Eu sou um ser violento Que está no processo, que eu já estou morto E agora não sei a coisa, se fazer o que Deixar a mesma porta, tudo que faz o sangue Deixar a mesma porta, tudo que faz o sangue Deixar a mesma porta, tudo que faz o sangue Deixar a mesma porta, tudo que faz o sangue Cu Desculpa! Jiminyu, primeiras! Jiminyu, primeiras e cubeias! André Jus! Ele voltou! Ele voltou! Obrigado.